O Borussia Dortmund quer ficar com o lateral do Real Madrid, que está interessado no atacante, tem uma negociação aí, ou várias negociações, quem vai explicar melhor é o repórter Matheus Vieira. Fala aí, Matheusinho. Olá, você que acompanha o placar Transamérica, a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha tem interesse na permanência do jogador lateral, o Ashraf Hakimi, que vem emprestado pelo Real Madrid. Com isso, pode envolver na negociação seu destaque da equipe Haaland. O empréstimo de Hakimi com o time alemão vai até o final da temporada e hoje ele, com 21 anos, disputou 39 partidas na temporada 19-20 pelo Dortmund, marcando 8 gols. O time do Real Madrid, para contratar o jogador Haaland, tem duas opções, duas ideias o time madrilhenho coloca aí na sua pauta. Negociar ele no final da temporada, ou seja, a contratação do jogador, ou negociar apenas em 2022 junto ao seu empresário Nino Raiola e ao Dortmund. A vantagem dessas negociações para ambas as equipes é o que o CEO do time do Borussia Dortmund, Jean Joaquim, tem boa relação com o Fiorentino Pérez, que é o presidente do Real Madrid. Com essas informações, eu vou de mão internacional. Retorno com vocês, o placar Transamérica. E aí